Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês como que eu vou replantar as mudas que chegaram pela internet, são aquelas mudas que já vieram com aço de floral. Então eu fiz esses cachepôzinhos aqui, olha, e eu vou estar plantando essas plantas nesses cachepô. E aí eu vou estar mostrando para vocês como que eu vou estar fazendo esse replante e onde eu vou estar colocando esse replante, logo depois que eu replantar eu vou mostrar para vocês onde que eu vou colocar esses cachepôzinhos. Então eu vou replantei eles aqui dentro e vou mostrar para vocês, gente, como que essa planta vem com muito esfagno, olha. Eu vou estar tirando aqui, olha, a Dani vai estar mostrando bem de pé. Gente, é muito esfagno, olha. Eu vou reaproveitar a parte desse esfagno porque eu vou plantar no cachepô de madeira, então eu preciso de colocar esfagno nela. Mas gente, é muito, olha, e ele é um esfagno compactado aqui na planta, olha. Eu não sei por que que eles apertam tanto ele que fica muito compactado, olha. Então se a gente não tirar, a gente não vai ver como que está as raízes, se tem raízes podres, se não tem. Então é necessário tirar, principalmente porque eles enterram, como vocês viram aqui no início que eu mostrei. Olha aqui, gente, até onde tinha esfagno, olha. Eles enterram até a risoma da planta, olha. A gente tem que liberar o risoma dela. Aqui no meio, olha, fica essa bucha aqui de esfagno. Essa não tem aquela buchinha, mas o esfagno está muito embolado aqui no meio, olha. Olha. Tem essa esponjinha aqui de... Tipo uma espuma mesmo, olha. Em todas elas vieram isso aqui, ó. Tá vendo? Eu tiro tudo, ó. Ó. Olha como que tá, gente. O risoma da planta fica soterrado no esfagno. Não precisa tirar todos esses aqui da... Das raízes, porque eu vou deixar. É mais é pra liberar aqui, ó. Essa parte aqui do risoma dela e esse miolinho aqui no centro, olha. Onde fica essa espuma aqui, ó. Tá dando pra ver? Ainda tem pedaço aqui, olha. Aí se a gente não tirar lá, olha. Ó. Tá vendo aqui? Essa parte aqui apodrece as nossas orquídeas. Vai aquele apodrecimento de cima pra baixo. Não vou cortar raízes nenhum. Tem algumas aqui que tá meio murchinha. Assim, olha. Tá seca, né? Não tá nem murcha. Tá seca. Mas são poucas, então não vou ficar cortando raízes, não. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu tiro essa folhinha aqui, tá, gente? Essa folhinha aqui, ela já vai amarelar. Então, ela fica bem próxima aqui da raiz. Então, eu já tiro ela de uma vez. Com cuidado pra não machucar, né? Eu vou tá mostrando pra vocês como é que eu vou fazer esse replante. Tem essa madeirinha aqui e eu vou usar esses lacres aqui. O objetivo dessa madeira aqui é só mesmo prender a planta. Porque planta bamba no vaso, a gente sabe que não enraiza. Então, o que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá prendendo essa planta bem presa aqui nesse... Nesse... Nessa madeirinha aqui, ó. Pelas raízes, tá, gente? A gente nunca amarra uma planta pelo risoma. A gente sempre amarra pela raiz. Então, eu vou tá fazendo aqui, prendendo essa planta aqui, ó. Isso aqui não tem segredo, não. É aquele lá que tava olhando na... no pacotinho que vem, é... Prisília de nylon que chama isso aqui. Eu disse no outro vídeo que eu não sabia o nome disso aqui. Mas é Prisília de nylon. Aí dá uma apertadinha sem esmagar as raízes. Ainda tá bambu, olha. Tá dando pra ver que ainda tá bambu. Então, eu vou colocar mais uma. Passando ao contrário. Tá dando pra mostrar, Dani? Que eu tô prendendo aqui nas raízes e não no risoma da planta, ó. Essa planta aqui tá pesada. Ela é uma planta grande. A madeira tá pequena, tá? Mas não é pra... O objetivo da madeira aqui é só mesmo, como eu falei, prender essa planta. Só porque... pra ela ficar acoplada no cachepô e presa. Porque, gente, se ela ficar rodando aqui no cachepô, ela não vai enraizar, né? A gente sabe disso, ó. Então, a planta ficou firme, olha. A planta tá bem firme aqui no cachepô, ó. Não tá se movendo em cima do tronquinho. Não é nem no cachepô, é no tronquinho. A planta não se move. Então, eu vou cortar esse excesso de... De lacre aqui. Vou deixar uma pontinha, né? Vai que a frosta a gente precisa puxar. O que que eu vou fazer? Eu vou enfiar essa... Essa madeirinha aqui no cachepô, olha. Deve que ela vai sobrar um pedaço pra um lado e pro outro. Não tem problema, gente. Eu não me importo. E eu vou prender essa madeirinha aqui também. Ó. Vou pegar o lacre aqui, ó. E vou tá prendendo a madeirinha aqui embaixo. Aqui no cachepô. Porque, gente, se o pauzinho ficar rodando pra lá e pra cá, é a mesma coisa. Então, essa madeirinha vai ficar presa aqui. Ela vai prender. Vou deixar ela bem firme aqui, né? Nesse cachepôzinho. Ó. É um replante simples. Eu não tenho... Experiência nesse tipo de cultivo. Eu quero fazer essa experiência de plantar algumas plantas madeiras. Vocês já viram que eu plantei aquelas no cachepôzinho quadrado. Elas já estão começando a enraizar. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o resultado. Então, eu gostei muito do arraizamento delas lá. E eu tô fazendo aqui. Então, aqui, ó. Essa madeirinha ficou bem firme aqui. No cachepô. Ó. Tô prendendo mais aqui pra ficar mais firme ainda. Ó. A madeirinha não se move. E a planta tá presa aqui. Aí o que eu vou fazer aqui, ó. Gente, é um replante bem simples. Com o próprio esfagno que vem nela, eu vou colocar aqui. Ah, mas você tirou o esfagno. Pra que você tirou, então? Porque ele tava compactado, gente. Eu não vou colocar compactado. Vocês tão vendo, gente, o que eu tô colocando? O esfagno tá bem abertinho. Eu tô espalhando ele, olha. Eu não tô colocando bucha de esfagno. E vou tá colocando aqui pra cobrir essas raízes. Porque essas raízes, elas estavam cobertas. Se eu deixar elas descobertas, elas vão secar. Então, eu preciso cobrir essas raízes. Então, o que que tem nesse cachepô? Nada. Lá no fundo, vocês viram que não tinha nada. Tá vazio. Eu não coloquei nenhum substrato lá. Eu quero que essas plantas se enraizem na madeira. Essa madeira aqui, quem me acompanha já viu. Já mostrei outros cachepôs que eu fiz. É cachepôzinho de braúna. São umas madeiras de reaproveitamento que meu marido trouxe. De cerca que desmancharam. Que meu marido trouxe. Gente, olha, o risoma da planta tá livre, olha. Eu não vou prender o risoma da planta. Eu não vou colocar esfagno nele, não. Tá vendo? Então, eu vou deixar livre aqui, olha. Eu vou colocar aqui, nesse cantinho aqui, um pouquinho de limito. Eu coloco na garrafa, gente. É pra não... Ah, no plástico, na sacolinha, fica derramando. Fica muito úmido. E eu coloco aqui na garrafinho. E aí, eu escrevo aqui, né? Pra não ter problema, ó. De misturar com alguma outra coisa. Ou alguém pegar. Quando a gente vai mexer, eu acho mais fácil. Então, eu vou cobrir. Eu tampo aqui o rimito por causa de bichinho. Porque esse rimito, ele realmente, ele dá uns... Ah, sei lá, uns bichinhos, uns kitinho voando. Então, eu não gosto de deixar ele livre, não. Tá presa a planta. Tá bem presinha aqui. Tá plantado. Eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz essa... Deixa eu cortar esse excesso de lacre aqui. Vocês viram, gente? Bem simples. Não coloquei muito esfagno. Esfagno que tá aqui, tá soltinho. Então, não tem problema de apodrecer raízes. Outra coisa. Essas plantas, elas não vão tomar chuva e sol. Eu fiz esses penduradorzinhos aqui. Gente, tudo foi eu mesmo que fiz. Então, não tem nada muito certinho aqui, tá? Mas, pra mim, tá muito bom que funciona. Vou apertadinho aqui. Eu fiz com três... Como cachepozinho redondo, eu fiz com três... Três astos, né? Vocês vão ouvir voz aí, gente, dos vizinhos. E aí, eu vou estar mostrando pra vocês onde que eu vou estar colocando essas plantas. Onde que eu vou estar cultivando elas. Eu espero que esse... Esse... Esse plantio dê certo. Que elas se desenvolvam, se enraizam bem rápido. Aqui nessas cachepozos. Vocês viram que elas estão com haste, né, gente? Gente, alguém falou assim que eu deveria cortar as haste pra desenvolver mais rápido. Mas eu não vou cortar. Porque eu já comprei com haste pra ver se desenvolve, né? Então, eu vou mostrar pra vocês onde que eu vou estar colocando essas plantas. Então, pessoal, eu coloquei aqui, olha... Meu marido colocou essa madeira aqui. Estão vendo? Aí eu coloquei pregos nela. Tá barulho do vento, gente. E coloquei os cachepozos aqui, ó. Penduradinho bem já na frente da treliça. Já tem as da treliça aqui atrás. Vocês estão vendo elas lá. E aí eu coloquei os cachepozos todos aqui. Aqui próximo, olha, tá as minhas suculentas. Aí ficou. Aí eu deixei um espaço livre aqui pra passar, né? Pra eu estar olhando as outras plantas. E aí os cachepozos ficaram assim. Eu coloquei pendurados. E eu pensei em colocar na bancada. Vocês estão vendo minha cachorrinha lá no fundo, gente? Eu pensei em colocar aqui na bancada. Mas o que acontece é que aqui venta muito. Então os cachepozos ficam leves. Então eles vão tombar. Então eu preferi pendurar. Eu achei que ficou bem legal, olha. E vamos ver o desenvolvimento delas. Então eu não cortei hastes de nenhuma, gente. Estão todas com as hastes do jeito que vieram. Eu não cortei. Todas estão plantadas daquele jeito ali. Uma radinha no tronquinho. Com esfagno. E aí vamos ver o desenvolvimento, né? Um carro de som aí. Aí, gente. Essas plantas aqui, elas não vão tomar chuva, tá? Então elas estão protegidas do sol. Bate sol nelas. Mas é só o filtrado. Porque eu preferi cultivar assim. Aqui em cima tem o plástico. Como eu falei com vocês, uma estrutura bem simples. É um plástico agrícola, né? Então essas plantas não molham aqui, não chovem. Esse plástico protege muito bem. E elas estão tomando essa claridade toda. É um solzinho mesmo, realmente. Vou mostrar pra vocês que o solzinho tá pegando bastante nela. Olha aqui, dá pra ver aqui nas folhas, olha. Ó, vou colocar a minha mão aqui pra vocês verem a sombrinha, ó. Tá vendo? É sol mesmo, mas ele tá filtrado. Aqui em cima aqui, meu marido colocou pra mim. Dois sombrites de 50%. E aí eu coloquei mais um de 70%. Então ficou assim, bem gostoso aqui de baixo. Mas o sol entra sim. Aquele solzinho filtrado e gostoso, né? É o que... Eu acho que é o que vai fazer com que elas se desenvolvam muito rápido. Porque as que estão aqui na treliça, que eu já coloquei aqui há mais tempo, gente. Estão se desenvolvendo muito bem. Elas estão muito lindas, olha. Olha o brilho dessas folhas. Olha que lindas que estão. O enraizamento, gente, é muito rápido. Tem um aqui que começou a abrir florzinha, olha. Que linda que é. Tá abrindo. Muito linda, né? Tô achando que ela é uma pelórica. Tô demorando pra abrir. Mas então ficou assim. Essas ali estão plantadas na garrafa pet. E essas eu decidi colocar no cachepozinho. Pra ver o desenvolvimento delas. Então, gente, se vocês gostaram, deixa aí seus joinhas. Compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que gostam de plantas. E vamos acompanhar o desenvolvimento dessas plantas aí. Comentem aí nos... Deixa aí nos comentários se vocês têm plantas cultivadas em cachepô. Falenops. Como que vocês plantaram. Será que eu fiz... Eu plantei da maneira correta. A gente só vai saber acompanhando o desenvolvimento delas, né? Então, deixa aí seu joinha. Comentem. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Aqueles que ainda não são inscritos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E já sei. E aí